Gente, tô aqui descansando, que eu já acordei passando meio mal, já fui gravar pro Rio Live, vai ficar muito legal. E... shh! Eita! No próximo, termino. E eu vou gravar com a Ivana, que é a minha esteticista, que é a que faz o Slim Mood, e ela faz várias outras coisas também. Então se vocês quiserem mandar perguntas pra ela, gente, agora é a hora. Gente, eu vi muita, muita, muita gente me perguntando sobre um look que eu usei lá em São Paulo. Que é uma blusa, ela é oversized, da Shop No Brand, tá aqui, ó, no Instagram deles, tem cada coisa maravilhosa. Inclusive, eu já vi que tem novidades no site, então eu tô correndo pra lá, entendeu? Porque, olha isso aqui. E assim, eu indico muito pra quem gosta de roupa mais larguinha, que nem eu, né? Porque eu não gosto de nada muito colado no corpo. Eu adoro peça que tem essa pegada oversized. E... e você fica com o look arrumado, assim. E eu amei. Então, vai lá no site deles. E olha quem veio gravar comigo! Olha só! A gente tirou algumas dúvidas sobre esse Slim Mood, vai sair essa semana o vídeo, tá bom? Fiquem calmas. Né, Ivana? É. Você gostou de gravar comigo? Eu amei. Eu não falei, a gente vai ter que repetir isso. Eu nem sei o que você tem pra falar Mas eu queria que parasse pra me ouvir Sem você eu já nem sei mais respirar Eu preciso de você pra resistir Essa saudade ainda vai durar demais Mas eu não posso esperar de te dizer Vou te fazer feliz enquanto eu for capaz Sem mais ainda Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir É sobre saber que em algum lugar alguém zela curtir Gente, eu prometi mostrar pra vocês todos os meus produtinhos do dia a dia no vídeo Eu vou mostrar um deles agora Porque, assim, eu fiquei apaixonada Mas eu vou mostrar no outro vídeo Porque, enfim, não vai dar tempo Então vai pro outro vídeo Vai Pode ir já, cara Vai, caceta Olha, o meu mais novo queridinho Eu comecei a usar hoje E, assim, é um chá que você mistura com água O meu é esse aqui, de sabor de guaraná E ele dá uma mega energia Que eu tava sentindo falta Tem vitaminas Enfim, amei Da Tulipia Enfim, a Ivana conseguiu pra mim Com a Tulipia Ela conseguiu outros produtinhos Que eu vou mostrar pra vocês também Enfim, é muito, muito gostosinho E dá energia Eu realmente tô sentindo que tá me dando energia Eu não tô com sono Tô super tranquila E, segundo ela, também ajuda a emagrecer Então, é um desse aqui E falando em fazer vídeo Tô aqui pra lembrar pra vocês Que quando o Fernando chegar a 10 mil seguidores no Instagram A gente vai numa feira Com várias frutas E eu vou ser filmada Provando tudo Tudo que vocês e ele mandarem Então, assim Eu tô muito ansiosa Porque eu sou muito chata Pra experimentar qualquer coisa Mas, quem sabe De repente eu não gosto de umas frutas e tal Não sei o que E vocês vão participar do vídeo também Porque, além dele Vocês também vão falar O que eu tenho que experimentar ou não na feira Então, segue ele no Instagram E falando nele Inclusive, eu já tô preparada Pro treino de amanhã Porque eu vou estar morena E ele não vai poder mais Olha o meu cabelo Tá ouvindo, seu Fernando? Tá ouvindo, né? Eu tô doida por aquela cadeira de massagem